A gente muda de assunto para falar que esta semana, gente, é uma semana mais curta, né? Tem feriado nacional, tem ponto facultativo e por conta disso as repartições públicas funcionam só até amanhã, quarta-feira. E o comércio de Três Lagoas, como que será o funcionamento? Vamos acompanhar a reportagem. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. A data é um feriado nacional e por conta deste feriado, que cai na quinta-feira, a Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo na sexta-feira. O comércio de Três Lagoas também estará fechado, ressalvado algumas exceções, como explica o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres. Como é feriado nacional, o comércio é fechado, nós temos que respeitar o feriado, mas nós temos aquela questão da liberdade econômica, que as lojas que quiserem abrir, funcionar, elas deverão fazer aquela solicitação, aquele acordo excepcional com seus funcionários, levar com assinatura de todos os requerimentos do sindicato, que vai ser homologado pelo nosso sindicato laboral e o nosso, que é o patronal, e aí as lojas podem abrir normalmente, porque aí não tem problema de fiscalização nem do Ministério do Trabalho, nem da questão da Prefeitura Municipal, porque já existe na nossa legislação municipal que ela tendo essa documentação, ela pode funcionar normalmente. Então, nós trabalharemos quarta-feira, normal, feriado na quinta, com as lojas que quiserem abrir fazendo o acordo excepcional, na sexta, normal, sábado, normal, e aí continuamos a vida. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, a procura por parte de empresários de Três Lagoas para abrir o seu estabelecimento comercial no feriado de 7 de setembro tem sido grande. Já tem uma boa procura, nós inclusive já colocamos o comunicado na semana passada, nas plataformas, na imprensa de varejo, nos grupos do comércio mais seguro, comércio mais forte, enfim, todos os grupos, para que as empresas, os gerentes, os proprietários possam se adequar e fazer tudo dentro do prazo, para que avisar os funcionários também, convocar os funcionários, porque tem funcionário que às vezes tem uma programação de viajar, outros não, então aproveitar aqueles que ficarão na cidade, que não terão problema para trabalhar no dia 7 de setembro. E nós queremos que realmente o nosso comércio fature, quanto a abertura fica a critério de cada gerente, de cada proprietário de lojas, de cada lojista, para que nós tenhamos o melhor aproveitamento possível. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, os consumidores têm comparecido aos estabelecimentos comerciais, que abrem mesmo nos feriados, aprovem a quantidade de solicitações para a abertura que o sindicato tem que autorizar. Nós estamos vendo que os hábitos do brasileiro estão mudando, não só do consumidor, quanto dos lojistas também, para ter à disposição seus produtos para aqueles que não têm tempo durante a semana. Se não têm tempo durante a semana, ou no sábado e no domingo, vem no feriado. Então, diante do tanto de requerimento que nós pedimos, é porque lá anteriormente já fizeram a abertura e se deram bem. Então eu espero que continuem dando bem, que nós vendamos bastante, porque o nosso objetivo é esse, é faturar e vender, atender bem o nosso cliente. É isso que nós estamos fazendo.